Olá galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight e o game de hoje é o Street Fighter 3, na sua versão do Nintendinho, olha só nós vamos jogar ele aqui diretamente do Wii, do emulador de Nintendinho do Nintendo Wii porque esse jogo é meio complicado de rodar, e eu não conseguia achar ele em cópia física antigamente era muito mais fácil achar, hoje em dia eu não sei o que está acontecendo mas essas versões desse jogo aí, está cada vez mais difícil, a gente acha muito bootleg versões alternativas desse jogo, inclusive eu tenho aqui uma versão com 18 personagens mas na verdade são os mesmos personagens, os mesmos 9 personagens, só que duplicado, é uma vergonha bom, esse jogo foi lançado na época do lançamento do game do Super Nintendo e ele saiu um pouco tempo depois daquela versão do Nintendinho, aquela vergonhosa da Yoko Soft que fez a alegria de muita gente, inclusive a minha cara, e quando saiu essa versão aqui, eu fiquei meio louco, eu falei, caraca maluco é o arcade em casa, olha só como é que a missão te fazia com tão pouco mas é verdade, foi uma alegria enorme, e quem viveu aquela época sabe muito bem qual foi a emoção de jogar esse jogo, porque aquela primeira versão da Yoko Soft era muito ruim o jogo rodava em quadro a quadro, só tinham 4 personagens para jogar os comandos eram horríveis de sair, esse aqui não, esse aqui é bem parecido bem parecido com as coisas, inclusive os comandos de carregar para trás e para frente já funcionam perfeitinho, essa versão inclusive eu vou te falar ela é muito melhor do que aquela versão oficial, entre aspas, da Tectoy que foi lançada pelo Master System e eu considero isso aqui muito melhor mesmo do que aquela inclusive eu tenho aquela do Master System e vamos fazer um vídeo qualquer dessa do console real para vocês verem bom, vamos ver aqui esse game, vamos lá ver o cenário do Ryu os cenários, vocês estão vendo, lembram bastante alguns dos cenários lembram bastante os cenários reais, os personagens também, a movimentação na tela tudo funciona muito legalzinho mesmo bem melhor do que a outra versão da Yoko Soft só que as músicas desse jogo aqui, como nada, é perfeito as músicas desse jogo aqui são horrorosas e não lembram em nada as músicas do jogo original bom, mas chega de bate-papo, porque o vídeo aqui não é de bate-papo o vídeo é de pancadaria, então vamos lá aqui apertar o botão mais que seria o start do Nintendo aqui na emulação do controle do Wii vamos lá? vamos lá adiante cara, vamos botar a dificuldade de 1 porque esse jogo é difícil para cacimba eu consegui virar com o Bison, vamos ver se eu consigo zerar de novo virei sem dar continue nenhum é, vocês podem até duvidar, mas como eu falo é só ligar a câmera que dá tudo errado vocês vão ver, eu duvido que eu vou conseguir virar de novo sem dar continue nesse jogo cara, o negócio aqui com o Bison não tem outra história, é apelar com o Psycho Crusher ó, bolou bolou, manda a outra, vai bolar de novo e vai de novo parceiro cara, na época que eu joguei esse game eu, cara, eu não estava tão no vício, né, cara que eu virava com todo mundo eu lembro muito bem que eu virava com todo mundo com o Ryu, com quem cara, eu fui tentar jogar esse jogo aqui com outros personagens cara, eu só tomei fumo, bicho eu só tomei fumo aí eu lembrei da época, né, aquela coisa aquela memória afetiva eu falei, cara, tenta o Bison cara, eu acho que dava pra apelar com o Bison e, cara, consegui, né virar com o Bison também rapidinho, sem dar continue vocês estão vendo não vai ser sempre assim as primeiras lutas, como em qualquer jogo de luta são bem facinhas, né e depois eu quero que a dificuldade vai aumentando lá pra terceira, quarta luta a coisa vai começar a ficar meio intensa, né são nove lutas, são nove personagens a gente vai enfrentar os nove personagens aqui nesse game nessa versão, né e, realmente, no final eu tive muita dificuldade pra vencer o Bison mesmo apelando ele apela muito mais do que eu vocês vão ver vamos ver se a gente vai conseguir virar, né agora vamos enfrentar o Ryu vocês veem que não aparece o nome dos personagens ali em cima, né, cara é uma coisa que ficou pior em relação a da Yoko Soft, né que a da Yoko Soft aparecia os nomezinhos dos personagens lá Ryu, Bison, ali, direitinho aqui o negócio é esse aqui, cara não tem muito o que fazer, cara pelo menos eu eu, né, jogando depois de vinte anos, né ou mais não consegui, cara não consegui mesmo, cara tentei, mas não consegui passar do primeiro personagem por ninguém, cara tentei alguns aqui falei, ah, quer saber vou apelar e com o Bison mesmo, cara vamos com o Bison até o final mas, tipo assim esse jogo aqui eu lembro que eu joguei muito contra, né com os meus amigos, né jogamos vários contras, né disputando esse jogo aqui e, cara, ele era muito bom de jogar, cara era bem divertido de jogar de fazer os golpes de fazer os... como é difícil, né como é muito difícil de fazer alguma coisa mas dá pra se divertir, né dar aquela disputa de magia outra coisa que não tem é vozes o jogo não tem nenhum tipo de vozes e isso ele perde pra aquela versão oficial como eu já falei do Master System que funciona de forma terrível mas tem algumas vozes, né e os gráficos, claro são bem melhores do que esse aqui apesar de todos os problemas aquela versão do Master System temos que aplaudir o esforço da Tectoy e eles conseguiram trazer alguns gráficos muito bons para o console ali, né caramba você tá vendo que o Guile ali olha a apelação, cara tá porra meu Deus do céu deixa eu fazer começou eu tô falando eu tô falando se a máquina decidir que eu não vou ganhar eu não ganho, cara é perfeito os dois rounds cara tomara que eu consiga passar dele aqui vamos lá, ó começou roubando se eu der o Psycho Crush ali é fuma na certa apelação até o final não tem essa não vai ficar bolando até morrer até morrer, irmão não tem esse não então, aquela versão do Master System ela traz gráficos muito bons inclusive eu comprei ela original consegui uma pechincha aí, né consegui por um precinho bem bacana e vou trazê-la aqui no canal também em breve também pode esperar e pode me cobrar que eu vou trazer, tá bom trouxe as duas do Nintendo na verdade eu trouxe três eu trouxe até uma outra que tinha vozes no Nintendo vocês lembram? até pouco tempo não tem muito tempo atrás eu trouxe essa versão do Nintendo que tinha vozes ele vai ficar apelando com essa magia maldita consegui ser caraca, ele conseguiu defender no meio do Psycho Crusher ali, irmão caraca, ele defende no meio do Psycho Crusher ele toma o primeiro hit e depois ainda bem que eu não dei esqueci a cavalada também é muito boa pra esses apelões manda a cavalada de dois tempos na cara deles muito bom cara, eu lembro quando saiu esse jogo aqui foi uma coqueluche quem tinha, não entendi é claro quem já tinha o Super Nintendo no Mega Drive na época tava nem aí mas, cara quem tinha o Nintendinho como era o meu caso que só tinha o Nintendinho na época meu irmão meu irmão você não tem noção chegar aqui e ver um jogo desse nível eu não entendi não tinha nada parecido com isso aqui no Nintendinho não tinha absolutamente nada não existe nenhum jogo de luta no Nintendinho com essa qualidade gráfica essas animações as magias fazer um C pra frente o que a gente queria fazer era o C fazer o C com a magia C pra frente com soco e fazer magia ou o Psycho Crusher do Bison com o meu caso ali na track frente ou aquele do Guile também Sonic Boom do Guile também a gente queria fazer essas coisas em casa não tinha nenhum jogo nenhuma opção de jogo assim no Nintendinho a não ser essas versões piratas infelizmente na verdade eu não entendi ele foi um console muito bom sensacional mas ele realmente ele ele padecia desse tipo desse estilo de jogo porque era um estilo meio novo na época para ele e ele já estava no final talvez na sua carreira coisa de 91 já tínhamos o Super Nintendo o Mega Drive tinha opções muito melhores para jogos nesse estilo o cara conseguir pegar ele na hora que ele jogou o Yoga Fire dele ali vê que não tem muita animação não tem animação não tem animação alguma no cenário a gente não tem animação alguma mas o jogo ele é bem agradável apesar da fraca paleta de cores parece uma coisa do próprio sistema a gente sabe que eu não entendi ele tinha uma paleta de cores bem limitada e cara não tinha muito o que fazer além do que a gente está vendo aí esse aqui me deu muito trabalho ele fica atirando o Psycho Crush com um soco ele é muito ladrão cara ele sempre faz isso cara aaa maluco isso cara pegou uma vez pelo menos ah mas o bicho defendeu ele fica atirando com um soco isso ali você acredita? ai passou para o outro lado se não me engano a cavalada é melhor do que o pilão nele ai isso aí pegou cara ganhei na sorte tinha um cabelo de vida ali caraca bicho inchado lembro que ele deu trabalho também na vez que eu virei aqui virei agora pouco tempo antes de desligar a câmera fiz um teste ah ladrão aqui não pega os dois tempos ou pega um ou pega o outro olha só ele tira com um soco cara senta uma vez maldito caraca isso só deu uma cavalada no ar golpe novo golpe exclusivo dessa versão cavalada no ar não acredito que o blanca vai conseguir tirar um continue meu cara eu não acredito nisso se bobear vai tirar todos os créditos vão ficar todos os créditos aqui nele se bobear não está de um jeito diferente eles costumam aceitar essa banda muitas vezes também ah junto comigo o dele pedra caraco maluco ah para com isso seita irmão ah maluco não acredito que ele vai conseguir maluco o intento dele dá lá de longe é capaz dele dar a bolinha e tirar esse psycho crush cara vocês veem que ele não aceitou uma vez esse round caraco estourou maluco o psycho crush é com a bola do branco você já viu isso acontecer? só aqui mesmo e como eu falei como sempre tem que dar as coisas erradas não consegui virar sem nada continuo vamos lá vamos ver se eu consigo agora o jogo só tem ali dois créditos é mano pensando que é fácil coisa não é fácil não vamos de novo com o bison fazer o que? eu tinha que pegar logo esse ladrão aqui cara cara se eu não fizer nada ele bate impressionante isso é piada maluco tirar o psycho crush com um soco fraco o bison aqui não é de nada mesmo tira com a voadora o psycho crush maluco estourar boninha no psycho crush não dá tá difícil tá difícil tá difícil mas eu não vou desistir de novo tava quase dando certo isso na outra luta né tá dando só o psycho crush de longe cara tem que morrer agora pelo menos né na defesa maldito pelo menos tem uma coisa de bom né os golpes especiais tiram sangue na defesa né isso é uma coisa que preservou aí do original né e naquela versão da yoko soft não tinha isso né você dando os golpes especiais na defesa não tirava sangue algum do inimigo podia pegar umzinho hein pegou agora vai até o final tem que ir até o final irmão bicho ladrão é perfeito ou é derrota não tem jeito ladrão ladrão vocês desculpem minha voz estou um pouco gripado né teve uma mudança de temperatura aqui no Rio de Janeiro não sei quando esse vídeo vai ao ar mas estou gravando ele aqui por volta do dia 26 de dezembro e cara eu tenho uma mudança de temperatura braba aqui no Rio de Janeiro minha garganta não ficou muito boa não sofrendo um pouquinho com essas mudanças aí fez muito calor aqui próximo ao Natal e depois do nada começou a fazer frio aí isso acaba com a saúde de qualquer um e aí é o Ken apesar de parecer ser o Ryu isso aí que vocês estão vendo é o Ken o Ryu com a roupa vermelha mas o cabelo dele é preto você está vendo mas seria o Ken esse aí a única coisa que diferencia deles é a cor do kimono provavelmente alguma limitação técnica do Nintendinho não puderam botar o cabelo louro dele mas mesmo assim como eu disse ficou muito bom o jogo ficou bem parecido assim guardado as devidas proporções com o original ficou um trabalho muito bem feito levando em conta que era uma empresa pirata se não um produto oficial ah, começou começou finalmente ele deu um roli vai, dá um soquinho fraco não sei o que o branco estava fazendo o negócio é até o final ele tirou com um soquinho fraco como eu falei que ele ia fazer tem ninguém ali no barco do Ken também no cenário do Ken geralmente fica ele cheio de gente ali atrás torcendo as limitações é um jogo pirata nada mais é do que um jogo pirata ainda botaram essas transições ali de derrota e vitória ficou bem legal olha, agora já vamos enfrentar o chefe já começa direto com o Vega como a gente conhece aqui conhecido no Japão como o Balrog mas aqui a gente conhece ele como o Vega e não temos o Boxador e não temos o Boxador o Balrog que a gente conhece como Balrog no Japão é M. Bison Mike Bison ah, vai começar ah, sabia irmão que isso cara o bicho ficou frenético ali cara ó, tira a máscara ah legal né comemoração mantiveram até isso será que dá pra tirar a garra do Vega também o ruim que tem personagem que fica dando banda né ele dá uma voadorinha e depois dá uma bandinha ali isso que prejudica às vezes ali a estratégia o que que acontece é um bugzinho ali que a tela fica presa quando a gente não acerta mais o inimigo parece que a tela fica presa ali no final a tela não continua andando não caraca parece que é difícil defender abaixado em diagonal eita ah 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 sabia que ele ia me matar cara sabia cara fez de tudo pra me matar cara zerável já vamos pro segundo continue eu não vou conseguir virar desse jeito cara a máquina tá roubando muito brincadeira cara vou ficar muito revoltado se eu não conseguir zerar esse jogo cara o roubalheiro da máquina aí começa a bater o desespero começa a dar tudo errado aí não consigo mais bater máquina agora é apelação pura agora é desafio de quem de sorte desafio da sorte agora brincadeira o bicho foi querendo roubar só porque tá gravando não é possível cara a máquina deve perceber eu tô gravando então vamos prejudicar essa gameplay dele vamos fazer de tudo pra ele não virar agora que eu botei na dificuldade de 1 mesmo assim não tá dando pelo menos o bicho aceitou uma vez é isso aí que tem que acontecer o bicho tem que aceitar tem que bolar e acabou não tem o que fazer não tem o que ficar roubando desgraçado brincadeira só pra eu fazer perder mesmo e como são só dois continuem eu já tô no último continuem vamos ver se a gente pelo menos chega no bison como vocês viram o bison é o mais ladrão de todos eu não consegui virar sem dar continuem não sei como o bison sagaz com certeza não vai dar mole pelo que sai que o crush é quase inútil aqui tudo praticamente tudo estoura com ele seita maldito tem hora que não sai mal que golpe tem hora que eu jogo também eu dou uma sorte aqui que as vezes ele joga do lado fica apertando aqui botando pro lado ele vai e joga no mil também as vezes eu dou alguma sorte aqui também mas é pura sorte não é estratégia nenhuma outra coisa que ficou legal foi também quando passa ali de round também tem a contagem de pontos também isso ficou bem legal que não tinha naquela da Yoko Soft o bicho pensa o bicho pensa maluco cara como é que o bicho consegue pensar assim cara caraca 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 ladrão maluco ah vai rir do inferno desgraçado cara do bicho parece até um memê vai fazer um memê com essa cara do sagate ali aceita isso aceita aceita tudo primeira vez que o bicho aceitou ele caindo de voadora no Psycho Crusher a gente vai querer roubar agora no final final da energia o Psycho Crusher também parou de sair parou de sair o Psycho Crusher também trás frente ele não estava funcionando mais o bicho não estava dando tempo para eu fazer estava sempre vindo para cima ele não deixou tempo para eu poder fazer trás frente e agora vamos enfrentar quem bisoma sem direito a continuar se morrer nele já era bem que o final desse jogo não é só ele não pode mais nada vamos lá vamos ver o que dá para fazer eu tinha descoberto um macete aqui é isso aqui pular para trás depois Psycho Crusher só isso que dá para fazer ele defendeu agora vocês estão vendo que o Psycho Crusher também parou de pegar tem que ficar pulando aqui porque ele é ladrão ele fica dando carrinho na gente pegou o cara conseguiu ganhar o primeiro round não sei como vou ver se consegue ganhar o segundo agora também mesma coisa pular para trás chute até ele vir até ele vir ah ah não não acredito bicho ladrão cara a gente tem que aceitar uma vez pelo menos cara pegou ah ele defendeu no meio o bicho pulou para trás de mim e jogou cara bicho ladrão falando que a máquina às vezes rola ela fala assim não vai ganhar não vai ganhar não vai ganhar não adianta agora Psycho Crush pega Psycho Crush de novo bola ganhei de perfeito agora dando dois continue mas foi viramos acho que não consegui virar aquelas do Nintendinho não consegui zerar cara impressionante tentei duas vezes e não consegui fiz dois vídeos e não consegui zerar e tá aqui o final o final do game é só isso aí mesmo e com o final horrível do game eu vou me despedindo de vocês espero que vocês tenham gostado se você gostou já deixa o seu like se você não está inscrito se inscreva também não esqueça de comentar também e dizer que outros jogos vocês gostariam de ver nessa série é isso aí galera eu agradeço quem assistiu até aqui um grande abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau